Oi, oi, tudo bem? Aqui quem fala é Nath Evran, do canal Nath Evran Viajar e Empreender E agora nós vamos ter aí uma sériezinha de mini curso de WordPress Então você que já começou, já foi lá na HostGator, qualquer outro site de hospedagem Já hospedou lá o seu sitezinho, você já criou o seu site na WordPress Mas tá um pouco perdido, não sabe como mexer, não sabe quais são as principais ferramentas que tem O que fazer, quais são os melhores plugins Então nesse mini curso você vai aprender algumas funções básicas Mas é muito importante pra poder ter, pra poder fazer um site de sucesso, tá bom? Então como eu também tô montando o meu site agora, eu achei nada mais justo do que fazer isso junto com vocês Mostrar algumas ferramentas que são essenciais e algumas coisas que tem dentro do WordPress E pra quem não tem muita prática, pode ser um pouquinho mais complicado Eu como já tenho o site no WordPress há quatro anos Então não esse, mas outro, né, esse é o meu segundo site no WordPress Então tenho bastante conhecimento disso, então quero te ajudar São coisas básicas, mas pra iniciantes vai fazer aí uma grande diferença Então vamos lá a nossa aula do mini curso WordPress Espero que você goste Já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal também, aqui embaixo nesse botão vermelho Ative o sininho e coloque o que você quer receber, sim, todas as notificações Mas também interage aqui, deixe seu comentário, deixe seu joinha Porque o YouTube, né, com esses algaritmos todos doidos aí A gente nunca sabe o que é que eles querem e o que eles não querem Então quanto mais você interagir aqui, melhor Porque eles entendem que você gosta do conteúdo, tá bom? Então vamos lá pra nosso mini curso do WordPress Bom, gente, essa é a primeira aula, né, do mini curso WordPress Pra quem é realmente iniciante e nunca mexeu no WordPress Não sabe como que configura um site Então eu vou mostrar aqui pra vocês hoje Esse daqui é o painel inicial, depois que você entra lá Recebe, né, o link e tudo mais Criou o seu site, por exemplo, no HostGator Ele recebe lá a sua senha e tudo certinho Pra poder entrar no painel do WordPress É isso aqui que você vai ver, tá bom? Eu já baixei aqui alguns plugins Mas depois eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu tenho Eu acho importante você baixar também, ok? Então vamos lá, pra poder configurar um site Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Você tem que vir aqui em apresentação E escolher um tema Aqui você vai nos temas E tem aqui os temas disponíveis pra você Se você quiser baixar algum tema Se você comprou ou baixou algum gratuito Você também pode adicionar novo tema Ou então escolher aqui dentro dos disponíveis Então aqui você consegue ver, por exemplo Pré-visualizar como que vai ficar esse tema no seu site E depois é só ativá-lo, tá? Então, por exemplo, aqui Eu vou pré-visualizar o meu site como vai ficar Ele vai ficar mais ou menos assim Tá certo? Tô bem iniciando também o meu blog Então é bom que vocês conseguem aí ter uma noção, tá? Pronto Então depois que você escolheu aqui o seu tema É hora de personalizar Então eu vou recomendar primeiro vocês colocarem um menu, né? O menu é aquilo que aparece lá Eu vou usar como exemplo aqui o meu outro blog Que é o Turismóloga pelo Mundo Então o que são os menus? São esses daqui, olha Os meus contatos, sobre, serviço Você vai escolher aquilo que você quer Colocar aqui nos seus menus, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui Então a gente vai criar o menu Eu já criei aqui o meu, tá? Mas eu vou criar aqui um novo menu Pra vocês terem uma noção De como que a gente faz Bom, você pode criar vários menus Se você quiser, tá? E depois ir trocando Mas, por exemplo, o meu que eu já fiz É esse daqui Eu vou ver aqui Criar menu Vou dar um nome pro meu menu Vou colocar aqui teste E o bom é que os menus A gente pode colocar páginas, artigos Ligações personalizadas Ou categorias, tá? Então você tem essas opções Então você pode Se você quiser criar uma pasta, por exemplo Com contato, com sobre Se você quiser criar alguns bônus Qualquer outra coisa Você pode criar uma pasta Se de repente você já tem um artigo E você quer que tenha aquele artigo no seu menu Você também pode adicionar automaticamente O seu artigo no seu menu Ligação personalizada é um link Por exemplo, você pode colocar aqui O link no seu YouTube Colocar aqui YouTube E isso aparece aqui no seu menu também E as categorias Se for a categoria, sei lá Marketing digital Categoria trabalhar em casa A categoria renda extra Você também pode colocar Essa categoria diretamente no seu menu Então chegou a hora de você criá-lo, tá? Pra criar as páginas É só você vir aqui em páginas Tá? E você criar uma nova página Por exemplo, eu criei a minha página Oi Calma aí Eu criei aqui a minha página Contato Vou mostrar pra vocês como que eu fiz Eu ainda não coloquei Nada Mas eu posso colocar aqui Um formulário De contato Tá? Eu posso colocar só o meu e-mail Por exemplo, contato Arroba Viajareempreender Viajareempreender Ponto com Tá? Tipo, ó Para entrar em contato Em contato Envio um e-mail Para Pronto E eu posso colocar isso Diretamente lá No meu menu Posso criar a pasta que eu quiser Tá bom? Vamos voltar aqui em apresentação Vamos aqui em menu Então vamos supor Eu quero colocar o link Do meu YouTube Então eu vou lá no meu YouTube.com Vou pegar o meu link Volto aqui Venho aqui Ligações personalizadas Colo o meu link E coloco aqui YouTube E ponho adicionar ao menu Pronto Já tem um link no meu menu Tá certo? Vamos supor Eu quero adicionar o meu Instagram Então eu vou lá no Instagram Instagram.com Venho aqui no meu No meu perfil E copio E colo aqui E fica Instagram Pronto Adiciono também No meu menu Aqui também na página Eu posso vir aqui no meu contato Adicionar também no meu menu Se por exemplo Eu quero colocar só um De contato Né? Mas eu não quero colocar YouTube Instagram Tudo em um contato só Eu quero colocar Subcontato Então o que eu posso fazer? Eu posso criar Por exemplo Posso vir aqui no contato E posso colocar De repente O YouTube E o Instagram Como sub Menus Então lá só vai aparecer O contato E depois embaixo Vai aparecer o YouTube E o Instagram Sabe? Se você não quiser colocar tudo Por exemplo Se você quiser colocar Cursos Você coloca cursos Como grande menu E os submenus Todos separadinhos Então é assim que você Monta o seu menu Depois você Guarda Tá? E depois é isso que vai aparecer lá Como eu escolhi o meu menu Como principal Que é o meu outro É esse que eu vou selecionar Já vou mostrar pra vocês Como que ficou aqui Esse meu menu Eu coloquei aqui Início Contato Sobre Siga-me O tema do meu blog Caso alguém queira comprar Os cursos que eu recomendo E tudo mais Então esse aqui é o meu menu Tá? Agora Continuando aqui em apresentação Eu vou em Widgets Widgets São aquelas coisinhas Que você pode colocar Para as pessoas clicarem No sidebar Naquela barra de baixo Na barra lateral Do seu blog Aquilo que você vai personalizar Tá bom? Vai viajar e empreender Como eu falei O meu blog está muito recente Eu ainda estou montando Eu quero montar junto com vocês Então os Widgets São essas coisinhas Que aparecem aqui embaixo Do lado Ou se eu quiser colocar aqui embaixo Então eu posso colocar Os cursos que eu promovo Posso colocar o link Do meu YouTube As minhas redes sociais Então tudo isso aqui Aparece no Widget Então é aqui que você vai Que está o seu menu Do Widget Tá bom? O menu que eu recomendo Que vocês Um Widget na verdade Que eu recomendo Que vocês façam O download É o Widget imagem Tá? Porque aqui Você vai colocar A imagem e o link Por exemplo aqui Sobre o Viver Melhor Agora Eu fui Eu baixei Selecionei a foto Coloquei a foto Coloquei aqui um tema Um título E coloquei o link Tá? Então fica muito mais fácil Para você colocar O seu Widget Então é só vir aqui Em plugins Tá? E adicionar novo E pesquisar E esse é o Image Widget Tá? Só botar aqui Adicionar novo E põe aqui Image Widget Tá? Que é esse daqui E o meu como já está instalado É só clicar em instalar Em ativar E ele já vai automaticamente Aparecer aqui no seu Widget Então fica muito mais fácil Para você colocar aí As fotos De alguns sites Que você quer Que você quer promover De algum curso Que você quer promover Do seu YouTube Do seu Instagram As suas redes sociais Tudo isso você coloca aqui E fica muito mais fácil Para você Para você organizar Então você vai escolher Olha eu quero colocar só Uma imagem Widget Aonde? No main site? Em outro lugar? Aqui já vem Adicionar Ele já adiciona Automaticamente Vem aqui Seleciona a imagem Que eu quero E depois é só programar O restante das coisas Para terminar Concluir E para eliminar É só clicar em eliminar Tá bom? É assim que funciona Então aí O início Da montagem Aí do seu blog Que é você Escolher um tema Que é você personalizar Ou colocar um menu Um Widget Tá bom? Na próxima aula Eu vou te ajudar E te ensinar A personalizar O seu site Que é clicar aqui Em personalizar E colocar as coisinhas Assim mais direitinha Fazer a imagem Mesmo visual Do seu site E organizar ele Tudo bonitinho Você pode fazer Através daquele menu Mas também Através do personalizar Então nos vemos Na próxima aula Com mais detalhes Deixe o seu joinha Tá? Tchau 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 Tchau